Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Charlie Santos Dessa vez o nosso monstrão aí, MC Cadu né rapaziadinha Ele tomou um enquadro ali de carro mesmo, tá ligado? E ele foi obrigado ali a pagar um dinheiro pra ser liberado pelo policial né família Eu vou mostrar tudo pra vocês da melhor forma possível, tropa Mas antes já deixa o seu like aí no vídeo, certo? Pra ficar por dentro aí de tudo que a gente traz sobre o mundo do funk, certo? E outra parada, postei um vídeo sobre o Pose no meu canal 2 mano Só clicar no primeiro link da descrição aí e conferir o vídeo, certo? Então pega a visão aí do Papo Cadu mano, filmando tudo em live, tudo ocorrido e pá Até o dinheiro ali né rapaziadinha, entregando pá Esse é o maior bicho do caralho mano Olha o que ele quer, R$800 Tudo isso Tá no ao vivo, tudo isso Tá no ao vivo, tudo isso Tá no ao vivo? Tá Aí ó, maldito E aí, tá no ao vivo? Tá, tô no ao vivo Aí os malditos, como que aí ó Lá ele vindo pegar o dinheiro lá R$800 pra nós ir embora O bagulho é muito louco rapaziada Daí, 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 daí Despresta aí que ele cai o documento Ele ainda falou o papo dentro do documento Ainda ali, ele esperando ali ó Quer ver? Aqui ó, ele esperando Nossa, a câmera até zoou Peraí Peraí Galera esperando lá, ó O lixo Mil reais, os cara quer Só pra mim ir embora Isso aí é o Brasil que nós tá Cadê o documento? Poxa, o documento tá nem aqui Calma Filho da puta Ele que pegou? Aham O RG tá tudo bem Ó, segura Grava daqui assim ó De cantaneira lá, 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 lá Não precisa gravar não Só não deixa ele ver Que você tá assim ó Desse jeito aí Você vai virar outra câmera Ô, cadê o documento do carro, mano? Tá com ele Ele levou Não tá com você não? Não tá não, nem o RG Não tá com ele Não é, já tá aí O que? Não é, já tá aí? O que? Aham É Não Não, tá com ele É isso É mesmo, né? B.O. monstro que nós tá mesmo O RG O RG tá aqui ó Ó o B.O. monstro que nós tá aí Ó essa rapaziada Isso aí é o Brasil, entendeu, mano? Vai Os cara vai falar pra nós Que nós pá Tá ligado Pode ficar levando uma com ninguém não Tô no quadro, tá ligado Fico na minha cantoneira Fico no meu canto Mas é umas caminhadas dessa daí, ó Tá ligado Isso aí é o Brasil Que nós pá hoje em dia ainda Desceba-se o doce Os cara ainda vai pá Que é desculachar Que é a boa toda O RG é muito louco Se fodeu ainda Aquele 20 anos Eu dei menos Caralho, que filho da puta, mano Desgraçado do caralho O RG é muito louco, rapaziada Ai Tá achando aí, ó Oitocentos Oitocentos reais Pra vir embora É, Lando Nem eu sabia Que tava porcando Desse jeito Não sei Mano, meu cunho Suf Esse cara é lixo É poeta É lixo Pago de Atrasar lado dos outros Ainda trampando Ainda não Trabalho pra dar dinheiro Pra esses lixos do cara aí Pra ficar atacado Mano Esse foda Doido Amanhã acorda e faz o triplo Não, hoje mesmo Hoje vou buscar Outras folhas ainda Tambalho hoje Deixa os caras atirarem Que não vai buscar Quando não bate Toma dinheiro Esse aqui é foda Rapaziada Desgraçado Tem que ir Vou fazer uma música Preciso Mandar Vou deixar logo Essa live salva Aqui Pra vocês verem Como que Que o bagulho É louco Como que o Brasil Tá balançado Que é os lixo Vai Pra te abraçar Certo Rapaziada Fica Parando aqui Tá ligado Se foda Depois tem Zé Povinho Que fica aí Pai Os caras Trabalhador Trabalhador é Nós Rapaz Trabalhador é O dia que eles Pegarem vocês Atrás do seu lado Aí vocês Verem só Se é Trabalhador Vai Os caras É ladrão Não é nem ladrão Esses aí É coisa Tá de peça E roubando ainda Na caruda Não precisa nem correr Vai Vai Também Acho Vamos lá Vamos embora Vamos embora Vamos embora Até pra reserva Agora Pra confirmar Entendeu Aí Deixa essa live Aí Pra você ver Como tá o Brasil Eu pago Eu pago Paga Eu te abraço Certo Cara É complicado Né família Essa questão Tem que rever Legal O que vocês acham Familiazinha Deixa suas opiniões De vocês nos comentários O que vocês acham Em relação a essa situação Com o seu cadu É cada vez mais complicado Esse tema O que vocês acham Deixa aí nos comentários Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Certo família Um forte e sincero abraço Da minha parte